Já namorou o noivô, já morou junto o lago, já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô, já adotamos um cachorro, já teve a sem um do outro. E não dá nem pra negar que os nossos pega de outro mundo, mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual, será sua, eu não me ando, eu saudade, campanha, eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual, será sua, eu na minha, eu saudade, campanha, eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida. Já namorou o noivô, já morou junto o lago, já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô, já adotamos um cachorro, já teve a sem um do outro. E não dá nem pra negar que os nossos pega de outro mundo, mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual, será sua, eu na minha, eu saudade, campanha, eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual, será sua, eu na minha, eu saudade, campanha, eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês, a marca do sol da aliança no meu dedo mostra, que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do jambu, na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul, por isso. Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou da minha xerota, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou da minha xerota, que ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês, a marca do sol da aliança no meu dedo mostra, que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do jambu, na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul, por isso. Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou da minha xerota, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou da minha xerota, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Não tem mais volta, essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou da minha xerota, que jurou na minha xerota, que jurou na minha xerota. Gostei de você antes de beijar, depois que beijei, comecei a amar, o som da sua voz, a canção de Ninar, se eu tô no seu colo o mundo pode acabar. Logo eu que achava que não existia amor da vida, você vem quebrando o paradigma, arrumado, 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 agora que eu apaixonei, se virá. Sabe eu, sou o seu, coração mais fora da casinha, sabe eu, sou o seu, eu viro no seu jeito da ladinha, falo nada, só me ama, só me ama, falo nada, me ganhou na calada. Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada, me ganhou na calada. Gostei de você antes de beijar, depois que beijei, comecei a amar, o som da sua voz, a canção de Ninar, se eu tô no seu colo o mundo pode acabar. Logo eu que achava que não existia amor da vida, você vem quebrando o paradigma, arrumado, 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 agora que eu apaixonei, se virá. Sabe eu, sou o seu, coração mais fora da casinha, sabe eu, sou o seu, eu viro no seu jeito da ladinha. Sabe eu, sou o seu, coração mais fora da casinha, sabe eu, sou o seu, eu viro no seu jeito da ladinha, sabe eu, sou o seu, coração mais fora da casinha. Sabe eu, sou o seu, coração mais fora da casinha, sabe eu, sou o seu, coração mais fora da casinha. Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada, me ganhou na calada. Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada, me ganhou na calada. Eu te conheci depois que a gente lavou, será onde é que arrumou todo esse horde de mim? Agora eu tô aqui, num bar de currutela, abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente, quem derá. Por que você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular, no mar que é tijolão, que só mandar mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um tris. E matar não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular, no noque é tijolão, que só mandar mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um tris. E matar não, essa internet virou arma na sua mão. Agora eu tô aqui, num bar de currutela, abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente, quem derá. Por que você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular, no mar que é tijolão, que só mandar mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um tris. E matar não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular, no mar que é tijolão, que só mandar mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um tris. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu nunca vivi tanta coisa boa, nunca me enxerguei em outra pessoa. Mas com você, posso ser quem eu nunca pude ser. Eu que achava, quem já tinha visto e tudo não viu o bastante. Nem sonhava, que a vida que eu criticava era emocionante. Eu nem sei como foi, mas senti que era seu no momento em que me disse oi. Me hipnotizou, me deu mais que o bastante. O seu beijo freou, minha boca viajante. Chegou e completou a frase no instante. Trouxe as duas modais pras minhas consolantes. E escreveu o amor, a palavra que apaga tudo que tive meu antes. Eu nunca vivi tanta coisa boa, nunca me enxerguei em outra pessoa. Mas com você, posso ser quem eu nunca pude ser. Eu que achava, quem já tinha visto e tudo não viu o bastante. Nem sonhava, que a vida que eu criticava era emocionante. Eu não sei como foi, mas senti que era seu no momento em que me disse oi. Me hipnotizou, me deu mais que o bastante. Seu beijo freou, minha boca viajante. Chegou e completou a frase no instante. Trouxe as duas modais pras minhas consolantes. E escreveu o amor, a palavra que apaga tudo que tive meu antes. E escreveu o amor, a palavra que apaga tudo que tive meu antes. E escreveu o amor, a palavra que apaga tudo que tive meu antes. Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magolei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não me deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho E se eu te magoei Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não me deixe apagar A fogueira do meu coração Não me deixe apagar A fogueira do meu coração Amém 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 Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade é sempre natural A ver dentro do peito fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me vi onde sou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa visão sem irá Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade é sempre natural Bater dentro do peito fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me hipnotizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida Com uma visão sem irá Com uma visão sem irá E todo mundo sabe E todo mundo sabe 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 Não, 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 não Eu sigo a minha vida Todo mundo sabe Obrigado Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Se me quer mesmo pra você, promete Não reclame de barriga cheia Porque no fundo isso atrapalha Positividade na cabeça Amor e fé precisa de mais nada O amor está em todo lugar No aberto de mão, numa declaração No fundo do coração A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Tem que sorrir com dinheiro ou sem A maior riqueza seja bem A maior riqueza seja até a gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada E nesse mundo não se leva nada Não reclame de barriga cheia Não reclame de barriga cheia Porque no fundo isso atrapalha Não reclame de barriga cheia Não reclame de barriga cheia Tem que sorrir com dinheiro ou sem A maior riqueza seja bem A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Quem planta amor Vai colher o bem Diga eu te amo pra alguém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô com o risco sério de viver pra sempre Com você Entre um e um bilhão nasce um Adão e Eva Um Romeu e Julieta e meia tantas guerras Mas quanto se vale a pena um amor supera Não sou o anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o possível Pra eu viver Se você me pedir pra ficar Pra sempre com você Eu largo tudo e vou Ficar até sempre e sempre com você Oh 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 Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo, que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade E mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Eu amo você, que eu quero você E a outra metade é defeito E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo, que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você É você Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Segunda de manhã, nada diferente Despertador do mal, acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra cobrar sua volta do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Eu só acho E sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano E sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Segunda de manhã, nada diferente Despertador do mal, acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra cobrar sua volta do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Eu só acho E sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano E sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano E sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caído O inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronça demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que isso que não é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer no olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É o amor, é o amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É o amor É minha cuida mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz Você tem cara, viu? Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronça demais Ela ronça demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que isso é meu outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer no olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É o amor É o amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É o amor É o amor Obrigado Amores vem Amores vão Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol tem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida No ranking de amores da minha vida No ranking de amores da minha vida Começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo Ultimamente fico mal à toa Eu só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado Outra vez Você cresce o cabelo preto Você cresce o cabelo preto Sois e sem jeito Foi chegando perto Chegou perto demais Em três ou quatro dias Tava tudo tão perfeito Os meus problemas Eu já nem me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ir a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ir a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe eu vou agora Despedador tocou Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher E os meus desejos de cor Sabia Eu tive que trabalhar Tá difícil Concentrar Que estar que é pior Tal se bom do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Se essas vareias não falassem Nasce o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Nasce essa cama não lhe passe Nasce esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Nasce o travesseiro não mudasse Nasce o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Nasce essa cama não lhe passe Nasce esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Verdade ou tocou Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora de café Cadê minha mulher E os meus desejos de cor Na vida Eu tenho que trabalhar Tá difícil Concentrar Que estar que é pior Tal se for do sol Ela me esperava Com sorriso Estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade acertando Eu sozinho nessa casa Nasce essa vareias não falassem Nasce o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Nasce essa cama não lhe passe Nasce o espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Nasce o espelho mostrasse Nasce essa vareias não falassem Nasce o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Nasce essa cama não lhe passe Nasce esse espelho mostrasse Você aqui Você aqui Eu consegui dormir Nasce o espelho mostrasse Nasce o espelho mostrasse Nasce o espelho mostrasse Simbora! Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso, abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora, sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz de amor É o que eu quero pra nós E que nada neste mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso, abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora, sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Oh, paz de amor É o que eu quero pra nós E que nada neste mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra E o arrepio toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Para pra pensar porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar Lá, 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 me toquei eu te escolhi você me escolheu eu sei tá escancarado vai negar pro coração que você tá com sintomas de paixão que é quando os olhos se caçam em meio a multidão quando a gente se esbarra andando em qualquer direção quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão vai ficando bobo vai ficando bobo que aí já era é hora de se entregar o amor não espera só deixa o tempo passar e fica pro coração a missão de avisar que o meu tá dando um sinal que tá querendo te amar e aí já era é hora de se entregar o amor não espera só deixa o tempo passar e fica pro coração uma missão de avisar que o meu tá dando um sinal e tá querendo te amar e aí e aí o meu tá dando um sinal que tá querendo te amar e tá querendo te amar e aí que tá querendo te amar e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.